Quem é aquilo? Não sei. Vocês deixaram entrar aquele tipo? Quem é aquele senhor? Mas quem é? Não sei. Está a porta fechada. Se eu é que vos abri a porta para vocês entrarem, eu é que tenho a chave. Como é que ela entrou? Não sei, a porta está fechada à chave e as janelas também. Muito boa noite. O senhor, desculpe, vai-me dizer como é que entrou aqui dentro. Não me conheço. O senhor não conheço? Não, não tenho a ser. As portas estão fechadas à chave e as janelas também. É mágico. Eu sou mágico. Eu sou o Mr. Ed. Esta é uma sardinha enlatada e eu sou um coelhinho. Não acredito. Coisa, como é que o senhor entrou aqui, se faz favor? Desculpe. Eu faço uma demonstração. Quem é o senhor? Desculpe, quem é o senhor? Eu sou o João Magui. João Magui. Ah, João Magui. Mas o que o senhor vai demonstrar? Já vão ver. É futebol de mesa. Olha. Uma baliza, uma baliza. Chefe, ele diz que é mágico. Espera aí. Olhem o que me aconteceu no Tortilla. Eu estava a treinar este número. Era um número com dados. Com dados portocalenses. E eu coloquei os dois, três dados. Não. Apenas dois. Fiquei com um, um único dado que coloquei no bolso. E magicamente, prefiro passar para dentro do copo. Desta forma. Olha, queres ver que é mágico? Voltei a repetir, desta forma. Mas desta vez, o dado que eu coloquei não foi o que fiz passar para dentro do copo. Mas sim um outro que eu tinha, que era chumbado e que dava sempre um cinco. Está boa. Boas. Bom, mas eu, depois disto bem treinado, fui jogar com uns batuteiros. Coloquei os dados. Disfarçadamente, coloquei o último dado no bolso e fiz passar o tal dado chumbado que eu tinha para dentro do copo. Desta forma. Ah! Ah! Exatamente, enganei-me. Essa é boa. Enganei-me e foi nessa altura que os batuteiros toparam. Eu coloquei o dado na minha mão, passei com os dois dados vermelhos, atirei-o na direção do copo e ele já estava vermelho. Oh, oh, oh! Oxe, olha que ele é mágico e ainda faz-me a ser desaparecer o poeta. Ao fim para aí de algum programa. Atrapalhado, atrapalhado, puxei o do lenço para limpar o suor. Mas nessa altura, eles disseram, mude já o dado para vermelho. E eu, bem, com o lenço, assim desta forma, não. Só mais uma hipótese. Dê-me só mais uma hipótese. Só mais uma. Só mais uma. Enganei o dado assim no bolso, filo passar na direção do copo e eles... Ah! Isto é explosão de dado gráfica. Bom, mas eu estava realmente uma garganta seca a suar. Bom, como sabia bem, era um uísque. Isto é muito uísque esquisito! Meu Deus de viúdo que adora estas coisas. Dá-me licença como senta. Força, faça-me agora. Estou com licença. Quero ver mais coisas. Sente-se bem? Quero beber mais coisas. Faça um truque qualquer para pôr o chefe nervoso. Que ele bem merece. Um, dois... Fiz desaparecer. Agora tenho aqui, ah, cá está, o meu porta-moedas. Bom, neste porta-moedas eu tenho aqui duas bolas. Exato. Aparentemente são iguais, mas são de facto diferentes. Uma é macho, outra é fêmea. Vai colaborar comigo e vai-me dizer qual é que prefere. Macho ou fêmea? Fêmea. Aperta com força e diga passa. Digo o quê? Passa. Passa. A minha já passou. Pode verificar a sua, por favor? Ah, está bem feio. Vamos repetir, vamos repetir. Vai segurar na fêmea, que é esta. Aperta com força e eu coloco o macho aqui na minha mão e diga passa, por favor. Passa. Passa. Já passou. Já passou. E aqui? Duas. Ai, que estão-me umas dores de cabeça. Uma, duas. Portanto, macho e fêmea juntos. Aperta com força que eu tenho aqui no porta-moedas. Ora, ah, aqui está. Esta nem é macho nem fêmea. É travesti, mas não interessa. Também entrei. Colocamos aqui na mão. Ora, e agora já sabe o que tem a dizer? Tenho. Passa. Já está. Sim, senhor. Pode verificar. Com licença. Três. O chefe está com febre. Não. Uma, duas, três. Vai segurar nas três bolas. Sim, senhor. E, pergunto-lhe uma coisa. Ainda tem as três bolas na mão ou já não tem as três bolas na mão? Então não tenho, sem duas aqui. Três aqui dentro. Três. Não. Não tenho três bolas na mão. Tenho apenas uma. Não, não, desculpe. Três. Desculpe. Três. Três. Estão-me três. Três. Por bem. Ó João Magui, você é mesmo mágico, caramba. Olha, há uma coisa que eu não acredito. É, nessas mágicas que os mágicos fazem com os lenços. Este lenço é meu mesmo, limpinho, impecável, saído da minha algebeira. Faça-me algum truquinho com este lenço e eu quero ver como é que ele é. Olha, para começar já dizer que este lenço tem um buraco negro. Não, não, não tem buraco negro nenhum que eu não vejo buraco negro. Ah, onde? Aqui, aqui no meio. O buraco negro é precisamente a porta de passagem da quarta para a terceira dimensão. Ah, da quarta. E na quarta dimensão estava este lencinho vermelho. Assim. Onde o lenço vermelho andava. Claro. Que apesar do buraco ser negro e o lenço ser branco, não se nota absolutamente nada. Bom, mas este lenço branco tem também uma outra particularidade. É que tem um buraco branco ao lado do buraco negro. Ah. E colocando o lencinho vermelho assim aqui no meu punho esquerdo, colocando portanto o lenço branco por cima, agora não pode ser através do buraco negro, mas sim através do buraco branco que sai o lenço vermelho. Mas como é que isso é possível? É a quarta dimensão. Como é que isso é possível se o meu lenço não tem buraco nenhum? É. Eu já li umas coisas disso. É a quarta dimensão. É a quarta dimensão. É a quarta dimensão. Assim desta forma. Exato. É. Desaparece. Formidável. Bom. Ai. 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 Liço. Ô Luís. É pá. É o teu lenço. É pá. O rapaz ganha mal. Cortou o lenço assim há à procura do buraco negro. Depois tenho de pedir um lenço emprestado às hospitaleiras. Ih. A sua está aí. Isto não tem problema nenhum porque o lenço está novamente inteiro. Bom elis. Nem me mexa mais neste, por favor. Oh. Só te peço mais. Ô. Por amor deus. Ai a minha cabeça. Ô chefe. Olha as horas. Querem um que eu desapareça? Por amor deus. É pra já. Olha. Onde é que ele está?